Música Nesta terça-feira moradores de área invadida no distrito industrial de Rio Branco fecharam a estrada Dias Martins em protesto a uma ação de fiscais da prefeitura de Rio Branco que teriam derrubado casas sem ordem judicial até uma igreja foi demolida o que aumentou a indignação na comunidade Seu Francisco Medeiros fez um mau negócio e acabou parando com as três filhas e a neta em uma invasão o homem de 70 anos tinha uma pequena propriedade na Transacriana e enganado por um aproveitador fez a troca por este barraco de 3x3 aqui a família dorme apertada e sobrevive sem água encanada, sem banheiro, em condições insalubres Quem está aqui é porque não tem onde morar, não tem como alugar um canto para morar Além do sofrimento de ter acabado de perder a mulher, ele carrega nos ombros o arrependimento de ter colocado as filhas sendo uma delas deficiente em uma situação difícil Francisco faz parte de uma comunidade de 50 famílias que investiu na invasão Nova Canaã que na bíblia significa terra prometida A área fica no quilômetro 8 da estrada Dias Martins em um ramal que foi parte loteado Segundo os invasores, a suposta proprietária teria doado uma quantia da terra para a prefeitura e é justamente essa parte que eles invadiram Algumas famílias se estabeleceram na área há mais de um ano inclusive formaram pequenas plantações de macaxeira e hortas Hoje pela manhã, um grupo de moradores da invasão interditou a estrada Dias Martins Com a pista bloqueada, rapidamente formou-se um longo congestionamento dos dois lados da estrada A ação extrema foi para protestar contra fiscais da prefeitura que no sábado teriam demolido cinco casas e que teriam agido com destrato aos moradores Eles me trataram de caba sem vergonha, de ladrão Foi isso que eles me trataram e disseram aí sem eu poder falar, senão eles me batiam na minha cara As famílias afirmam que realizaram a manifestação para pedir que ações repressivas não venham mais a acontecer até que a justiça julgue a questão Além das cinco casas que foram demolidas, uma igreja veio ao chão Aqui restaram apenas a placa e os bancos do templo Eles mandaram um representante do governo para vir conversar com a gente depois do manifesto lá na BR E tem uma reunião marcada para nove horas da manhã, né? Então a gente vai conversar e vai saber o que eles têm para dizer para a gente Que se for para a gente ficar, a gente continua em paz Que eles não venham mais derrubar nenhuma casa Não venham chegar aqui agredindo as pessoas como eles chegaram, sem mandato judicial Não venham mais derrubar nenhuma casa